Confissões de um estadista A família de Agostinho Neto Enquanto membro do partido, chefe de Estado, filho do camarada Agostinho Neto, nunca, em momento algum, permiti que faltasse alguma coisa à família do meu antecessor. Eles sempre tiveram a sua situação financeira acautelada. E isso, a camarada Agostinho Neto pode confirmar na primeira pessoa. O problema surgiu no período pós-guerra, numa altura em que muitos de nós começamos a abrir novos horizontes e novas formas de alimentarmos o nosso orgulho pela, via de uma ganância que se tornou o opróbrio da nossa governação. Assim é que, muitos nomes incluindo o do guerre da camarada Agostinho Neto foram apanhados nestes escândalos financeiros que se foram instalando pelo mundo e no país. A família Neto, por vias indiretas, fora beneficiada pelos recursos que o país explorou ao longo dos 20 anos de paz. Quer pela via da sua fundação, quer por via de alguns familiares. Digo que tanto a fundação como boa parte do dinheiro que se encontra em nome do guerre da camarada Eugénia Neto é dinheiro que deve ser devolvido ao povo. Assumo, eu, José Eduardo dos Santos, tive responsabilidade nessas transações. Na altura em que se levantou a guerra civil, o nosso foco centrou-se no garantir a paz e a estabilidade nacional do ponto de vista político, social e económico. Nós transformamos o partido e os seus membros-chave e de confiança em estratégias para contornar obstáculos que impediam a nossa estabilidade. Quando alcançamos a paz, os vestígios do passado ainda eram muito fortes. Entretanto, era necessário garantir que estivéssemos suficientemente fortes para não permitir que situações do passado nos criassem. instabilidade, se repararem nos factos e na época em que muito deles ocorreram. O crescimento económico entre 2005 e 2010 foi um período de abertura em que já nos sentíamos fortes financeiramente para não permitir que situações pessoais e externas derrubassem o nosso partido. E, nesse contexto, convidou-se a camarada Irene Neto à deputada, o que permitiu o seu esposo conseguisse ocupar cargos que lhe permitiram obter alguma ascensão financeira e, por via dele, conseguirmos extrair somas avultadas que não chamassem atenção para o uso dos nossos nomes. Nunca houve da nossa parte, particularmente da minha, qualquer intenção de arrastar os familiares do camarada Neto à miséria ou qualquer tipo de indigência.